Olha galera, vou continuar deixando seu like, você que não deixou ajuda demais aqui, vamos para mais uma notícia, atenção, farsa, doação de 1 milhão de Nego Di ao sul foi de 100 reais, revelou quebra de sigilo, meu Deus, olha isso gente, preso desde domingo, o influenciador Nego Di tem tido suas mentiras reveladas nos últimos dias, a quebra de sigilo bancário feita em meio a apuração que investiga a lavagem de dinheiro por meio de rifas onlines, revelou que uma suposta doação de 1 milhão feita pelo humorista às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, na verdade, choque você ou não, foi de 100 reais, ele doou 100 reais, segundo a TV Bandeirantes, no mesmo dia que Nego Di se vangloriou de ter doado a quantia milionária, a chave PIX que arrecadava recursos para o sul foi encontrado apenas uma doação de 100 reais feita das contas bancárias do influenciador. Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu, a gente conversou bastante e fez essa escolha de doação, decidi doar 1 milhão para o Rio Grande do Sul, mandei 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badim, que já estava em 50 milhões, eu sou um desses 51 milhões, disse o influenciador na época, olha que cara de pau, olha que cachorro. Não vale nada, desculpa, mas é incrível, porque tipo assim, naquele momento muita gente aplaudiu o Nego Di pelo gesto dele tão nobre, doando 1 milhão de reais, que algo inacreditável para alguém fazer, até mesmo ele que não parecia ser um cara que ostentava, que tinha tanto dinheiro assim para dar 1 milhão e ele mesmo falou que era uma quantia que ia fazer falta para ele e mesmo assim ele estava doando, então já fica pior aí para a gente entender, né? Aí, beleza, ele fez essa doação, com isso obviamente ele ganhou muitos seguidores, ganhou muito engajamento acerca disso, muita gente elogiando, falando, nossa, apesar do Nego Di falar aquelas atrocidades que ele já falava na internet, fazia piada com coisas que não deveriam ser motivo de piada em momento nenhum, né? Eles falavam, pelo menos ele está fazendo um bom gesto, olha o que ele fez e tal, então agora a gente descobre que não passou de uma farsa, né? Uma grande mentira e que ele tentou, ele enganou, né? Muita gente acerca disso e abre até um questionamento, né? Se ele falou que fez essa doação de 1 milhão para a vaquinha, o pessoal que recebeu essa doação da vaquinha ali também de 1 milhão também não percebeu que ele estava mentindo, porque ninguém falou nada até agora, só com o sigilo bancário que foi descoberto, né? Que não foi feito doação nenhuma. As doações são um completo anonimato, não tem acesso de quem está doando, não sabe quem doou X valor ou não, então abre até brecha para a gente desconfiar quando a gente vai fazer essas doações, né? Porque se ele fez uma doação de apenas 100 reais e teve a cara de pau de querer se autopromover acerca disso, falando que doou 1 milhão, porque ele ganhou muito com isso. Com certeza ele ganhou muito com essa falsa doação de 1 milhão, porque ele ganhou seguidores, muita gente quis acompanhar, achou muito nobre e justa a decisão dele, né? A atitude que ele teve. E com certeza eu não sei, né? Basicamente eu não sei se ele fez mais alguma vaquinha, se ele pediu mais doações, ele poderia ele mesmo ter recebido dinheiro e se não repassou. Porque se um cara tem a cara de pau e a coragem de falar que doou 1 milhão e doou só 100 reais, pô, se queria doar um valor e mentir, tirava um zero pelo menos, doava 10 mil, 100 mil, né? Mas não, doou 100 reais para falar que doou 1 milhão? Eu acho que... É vergonhoso demais, é muito feio, cara. É de um mau caratismo, assim. Até porque uma doação é doação, você não é obrigado. Então, assim, você ainda está mentindo por uma coisa que ninguém obrigou você a fazer isso. Ninguém foi lá com uma faca desse tamanho e falou, Nego Di, mande 1 milhão. Não, você fez isso para se promover, sabe? Que coisa ridícula, que feio. E isso mostra como é que as coisas funcionam na nossa vida, né? Ele fez o que ele fez. É algo que não é legal e eu acho que a própria vida cobrou, né? A atitude que ele teve, que foi pra mim uma atitude muito desonesta, né? De fazer uma coisa dessas. Ele poderia estar ajudando as pessoas, mas não. Ele preferiu mentir para se autopromover na situação que tinha, que estava passando o sul naquele momento, né? Então, é... E olha o que está acontecendo com ele hoje, né? Então, muita gente tem aquele ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, eu acho que... Bem justo o que está acontecendo com o Nego Di atualmente. Pega aquele negócio ali, né? Esse aqui? Não, o de lá. Tá aí, toma. Concordam? Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Quem quiser participar aí e comentar pelo superchat, comentar no chat, deem suas opiniões. Opiniões. Deem as suas opiniões que a gente quer saber. Olha lá, o Dieguinho. O Badir Colono se pronunciou sobre o Nego Di. Eu acho que seria interessante a gente pegar esse pronunciamento, já que quem estava ali encabeçando essa vaquinha toda era esse Badir. E eu penso, pô, se o Nego Di falou, promoveu o cara, falou do nome do cara ali, que ele tinha feito essa doação de um milhão pra vaquinha dele, por que que esse cara não apareceu e falou, olha, não recebi nenhuma doação do Nego Di de um milhão. E eu acho que uma doação de um milhão é uma doação muito expressiva pra passar em branco, né? Muito expressiva. Então a gente fica o questionamento pra tentar entender como é que isso só foi ser descoberto agora, porque foi quebrado o sigilo bancário dele. Se não é quebrado, se ele não começa a ficar envolvido nessas coisas aí de rifa e tal, e não tem esse sigilo quebrado, todo mundo ia continuar achando que poderia ser verdade essa doação de um milhão, ok? O que ele fez, a atitude nobre que ele teria feito pelo Sul. Que, na verdade, não passou de uma grande mentira. Ele, com a condição dele, teve coragem de doar cem reais e falar que doou um milhão, né? Então eu acho ridículo, ridículo. A gente já tem aqui, inclusive, o posicionamento aí, ó. Organizador de vaquinha para o Rio Grande do Sul, Badin, se manifesta após farsa de doação. Informação publicada no Hugo Gloss. O influenciador Badin, o colono, se pronunciou nesta sexta-feira após uma reportagem da Band afirmar que Nego Di mentiu de ter doado um milhão. Então, Badin explicou como foi o contato do ex-BBB para comunicar sobre a doação. Durante as enchentes ali, ele ajudou muito na divulgação de muita coisa e teve um dia que ele me chamou e falou, cara, eu quero doar um milhão para a vaquinha. Falei, velho, maravilhoso, perfeito. Meu Deus, por que eu vou negar uma doação? E falei, cara, meta a bala. E aí ele disse assim, ó, o pessoal vai fazer essa doação direto para a vaquinha, que era onde estavam todas as doações. E a doação vai ser no valor total de um milhão, mas vai entrar em partes. Falei, cara, show de bola, meta a bala, como você achar melhor. E aí ele mandou aquele comprovante lá. Eu postei e agradeci, porque eu estava feliz mesmo. Segundo Badin, ele estaria feliz com qualquer doação, mas um milhão era um valor alto. Por isso ele decidiu comemorar o feito nas redes sociais. O Gaúcho justificou ainda que não era possível verificar quem tinha doado cada quantia, porque em alguns dias ele chegava a arrecadar 10 milhões. O influenciador também afirmou que quem ficou responsável pela arrecadação e organização foi o Instituto Vaquinha. Eu não tinha como ficar acompanhando se as doações que ele falou e que iam ser feitas, se elas entraram ou não. A gente seguiu a vida e fomos embora. E não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Porque durante as enchentes o papel foi muito importante. Ele ajudou muita gente, fez muita coisa e ajudou muito a divulgar a vaquinha que a gente estava divulgando. Ou seja, o cara diz que ele não conseguiu verificar o valor, se teria sido pago ou não, pelo Nego Di. Isso piora a situação. Ou seja, dá mais peso para que a informação que a Band divulgou seja de fato verdadeira e que o Nego Di não tenha ajudado em nada. Em nada. É, ele ajudou na divulgação, né? A divulgação acaba que ajudou muito, né? Muita gente, querendo ou não, foi... Querendo ou não, ele se autopromoveu. Isso é uma grande realidade, que é o que, na minha opinião, é muito feio e errado. Mas é inegável que ele, com a divulgação dele, e apesar de ele ter feito essa mentira, contado essa mentira, ele chegou ali com mais seguidores. Com isso ele conseguiu fazer mais divulgações ali sobre tudo que estava acontecendo ali, sobre todas as vaquinhas que estavam acontecendo para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Então, de certa forma, não dá para negar que o Nego Di ajudou, né? Isso é uma grande realidade. O problema é que ele mentiu e ele se autopromoveu através de uma tragédia. Esse é o problema. Se ele tivesse só divulgado, se ele não fosse fazer... Ele não precisava fazer doação nenhuma. Nenhum centavo do bolso dele. Se ele só divulga, só fala sobre... Sim, gente, qual que é o problema de falar? Olha, eu não tenho como ajudar, não posso, mas estou aqui divulgando a vaquinha. Para que fingir que mandou essa grana toda? Isso que eu acho um absurdo. É de um mau caratismo muito grande, cara. E assim, até o dono da vaquinha também dizer que... Ah, eu não tinha confirmação, mas eu celebrei porque era um valor alto e tal. Você não pode divulgar, parabenizar, comemorar algo que você não tem certeza. Então, essa história toda é muito mal contada, muito chato. Aí a gente fica sem acreditar nada e tão triste numa situação assim, que é para ajudar as pessoas, né? Pois é, exatamente. É. Toma, me dá aqui. Que legal. Muito bem. Evoluímos, evoluímos. Bom, vamos continuar avançando aqui a nossa... Tá, faltou o adesivo. Showing, faltou o pingulinho. Onde está? Está ali atrás? Daqui. Olha, então está aí. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo todas as atualizações para você aqui no perfil do Bora Comentar. Para isso, já sabe, né? Se inscreva. Não balança muito não, senão pode soltar, tá? Beleza. Deixa o like e se inscreva aí. Tchau.